A Lua é Nossa Senhora O tempo é a nossa sorte Quem nos dá frio e calor O diabo é a nossa morte Deus é o Sol Superior Saúde é a colcha estendida O pé de água superior A esperança é a nossa vida A Terra é Mãe Criadora O astro formoso e cheio Não se demuda de cor O vento é o nosso recreio E o Mareu nosso amor A Terra é Mãe Criadora A Lua é Nossa Senhora Deus é o Sol Superior A Terra é Mãe Criadora E o Mar é o nosso amor A Lua é Nossa Senhora Deus é o Sol Superior A Terra é Mãe Criadora E o Mar é o nosso amor A Terra é Mãe Criadora 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 A Terra é Mãe Criadora